Olá, queridos, graça e paz, queridos, que o Senhor Jesus continue te abençoando, né? Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do meu e do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, você já agradeceu hoje, queridos, por essa semana? Estamos vivos, estamos aqui para orar, para buscar, em favor daqueles que estão nos hospitais, em favor daqueles que estão enfermos em casa. Ah, queridos, né? Eu recebi a notícia que o esposo de uma pessoa muito especial para mim estava com Covid, né? E depois, logo, essa moça, muito especial para mim também, correu Covid. E ele foi para o hospital e, ô, Senhor, não deixa eu ir lá, traz ele para casa. Senhor, prepara bons médicos, prepara boas enfermeiras, né? Ele está em casa, está ali recebendo um tratamento em casa, veio para casa. Mas eu só tenho gratidão, Senhor. Só tenho gratidão ao Senhor porque ele, aleluia, tem escutado, tem ouvido, tem respondido, tem estar atento à oração, à minha oração, à sua oração, às nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero pedir que o Senhor estenda as suas mãos sobre a sua vida, que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe dê força, que o Senhor lhe dê graça, que o Senhor lhe fortaleça, que o Senhor lhe ajude, que o Senhor lhe ensine a obedecer a sua palavra, acreditar nele cada dia, caminhar com ele cada dia. Porque não tem nada melhor do que caminharmos com o papai, com o pai todos os dias, todos os momentos, cada segundo. Não tem coisa melhor do que eu e você saber em quem nós estamos, em quem podemos confiar, podemos acreditar. Então, o Senhor e Salvador Jesus Cristo é o único, querido. Aleluia! Ah, queridos, Deus é todo poderoso. Ele é grande, Ele é fiel. Ele trabalha na minha e na tua vida. Queridos, o Senhor Jesus, Ele tem maravilhas para nossas vidas. Ele tem vida eterna, não tem maravilha, não tem coisa melhor do que vida eterna. Não tem coisa melhor, queridos. Mas eu acredito, eu acredito, eu continuo crendo, eu continuo confiando. Ah, que Ele vai mudar a tua história. Que Ele vai, que Ele está mudando a tua história, porque Ele é Deus do já. Que Ele está operando na tua vida. Que Ele está mudando o meu e o teu coração todos os dias. E que eu e você venha tentar, aleluia, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venhamos valorizar o seu sofrimento, né? Venhamos valorizar o que Deus fez de enviar o seu Filho. Ah, valorizar a morte de Cristo no Calvário para dar a vida eterna. Valorizar que Ele foi preparar lugar para onde eu estiver, estejamos também. Que eu e você venhamos valorizar isso todos os dias. Que Ele está conosco. Ele sempre está a trabalhar. Que as suas escolhas, que eu estou esperando que o seu querer é melhor que o nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, aqui estou diante da tua presença. Senhor, te pedindo, Pai, perdão por meus pecados. Minhas falhas, obra, pensamento e palavra. Senhor, tu conhece o meu coração. Senhor, tu conhece a minha necessidade. Tu conhece, Pai amado, aqui dentro. A necessidade que eu tenho de mudança. A necessidade que eu tenho, Pai amado. Todos os dias preciso, necessito estar mais perto de ti. Necessito me aproximar mais de ti. Vem aqui, Papai, dá minhas mãos. Pai amado, abençoa esta pessoa que está ouvindo esta oração. Oh, Senhor da vitória. Pai, repreende espírito da depressão. Oh, Senhor, no poder do teu nome. No poder do teu nome. No poder do teu nome. Ah, no poder do nome do Cristo. Do Jesus Cristo de Nazaré. Daquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. E no nome de Papai. Ah, eu digo a estas enfermidades. Vá para a profundeza do inferno. E de lá não saia nunca mais. Senhor, eu não posso. Eu não posso ir aos hospitais. Mas o Senhor pode. Quantos estão em coma. Quantos estão internados. Quantos estão em estado vegetativo. Mas o Senhor pode, Senhor, curar. O Senhor pode fazer milagre. Pai, tu operou no passado. E não és diferente. Tu continua sendo o mesmo. Tu és onisciente, onipotente, onipresente. Tu és o mesmo ontem. Hoje serás eternamente. Eu venho te pedir, Jesus. Tenha misericórdia das nossas vidas. Entra nos hospitais. Oh, Senhor. Salva. Liberta. Cura. Senhor, dá cabeça aos pés. Dos pés à cabeça. Entra dentro dos lares. As famílias que estão tristes. Pai amado. Que a sua família, que há parentes internados. Pai, fortalece. Dá graça. Oh, Senhor. Quantos estão enfermos em casa. Pai amado. Porque não quis ir para o hospital. Senhor. Porque não aceitar. Senhor. Ficar internado. Oh, Deus louvado seja o teu santo nome. Eu te peço. Pai, fortalece por mãos. Ah, Senhor. Dá oxigênio ao sangue agora. Senhor. Eu te peço. Por favor. Papai. Por favor, vai lá e coloca. E aumenta o oxigênio do sangue. Fortalece. Faz o milagre que eu não posso fazer. Faz o que eu não posso fazer. Pai amado. Aqui estou diante da tua presença. Te pedindo abençoas crianças. Oh, Senhor. As mulheres. Pai amado. Protege, Senhor. Da maldade do homem. Protege, Senhor. Dos planos e projetos de Satanás. O nosso jovem. Protege, Senhor. O jovem. Protege nossos filhos. Protege a nossa casa. Ah, Pai amado. Tu és poderoso. Tu és grande. Tu não perde em batalha. Eu continuo crendo. Eu sei. Tu diz em tua palavra que ao que vencer darão todas as coisas. Ah, tu não diz que herdará um terço. Tu não diz que herdará a metade. Mas tu diz que herdará todas as coisas. Dá-nos força. Dá-nos força. Precisamos. Necessitamos de força para chegar até o fim, Senhor. Aleluia. Oh, Pai amado. Quem não precisa de força, Senhor. Quem não precisa... Ah, Pai. Eu não sei. Eu não conheço. Só de força. Ah, Senhor. Mas eu necessito. Eu sei que esta pessoa que está vendo este vídeo. Que vai ver este vídeo depois. Necessita de força, Senhor. Necessita de graça, Senhor. Para que chegue até o fim, Senhor. Dá vitória. Dá vitória. Dá vitória às nações. Pai amado. Todos os planos e projetos de Satanás. Caia por terra nesta tarde. Vá para a profundeza do inferno. No nome do Deus Todo-Poderoso. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, e de lá não saia nunca mais. Estenda as suas mãos, Senhor. Continua operando. Abençoa, Senhor. Abençoa. Pai amado, alto da conquista. Dá vitória, Senhor. Dá vitória. Aquelas pessoas que lutam para a melhoria, Senhor. Para algo melhor, Senhor amado. Para melhorar o bairro. Para melhorar, Senhor. A situação, Senhor. Das pessoas. Dos desfavorecidos. Deus dá vitória. Senhor, Tu és poderoso. Tu és grande. Tu não perde em batalha. Eu venho aqui te agradecer. Porque eu continuo crendo. Que Tu opera. Que Tu faz. Que Tu realiza milagre. Oh, Senhor. Contem para a minha parentela. Eu te entrego em Tuas mãos. O Senhor conhece. O Senhor vê o íntimo do coração de cada um. Oh, Pai. Tu sabe o que eu venho te dizer nesta tarde. Senhor, eu não tenho estrutura. Eu não tenho estabilidade, Pai. Oh, Senhor. Senhor, Senhor sabe. Eu te peço. Estenda as Suas mãos. Abençoe cada um no seu lugar, Senhor. Dá vitória. Fortalece eles aonde eles estiverem. Senhor, realiza milagres, Senhor. Eu não posso realizar milagres. Eu não posso, Senhor. Eu não tenho, Senhor. Estrutura, estabilidade para dar as mãos, Senhor. Sabe em que sentido eu estou falando. Eu te peço da estrutura, da estabilidade. Cada um, Senhor, no seu lugar, Senhor. Cada um aonde vive. Cada um aonde convive. Fortaleça. Estenda as Suas mãos. Santa e poderosa. Abençoe meus sobrinhos, Senhor. Continua fortalecendo eles. Dando graça, Pai amado. Ajuda meus sobrinhos, Senhor. Dá força, Pai amado. Oh, Deus. Eu conto contigo todos os dias. É porque eu sei, eu sei, Senhor, que Tu és maravilhoso. Eu sei que além de Ti não há, que se compara a Ti não há. Pai amado, abençoa, Senhor. Entra dentro dos lares. Senhor, Tu conhece a situação. Tu conhece quantas guerras. Tu vê, Tu contempla. Eu não posso, Pai amado, solucionar. Mas o Senhor pode. Aleluia. Eu não posso, Senhor, acalmar a tempestade. Mas o Senhor pode. Aleluia. A tempestade vem, queridos. Ah, para que eu e você. Ah, papai, eu te agradeço por tudo. Eu te agradeço por este momento. Para que eu e você, queridos, venhamos ser moldados. Venhamos entender que só há um Todo-Poderoso que pode nos dar vitória, que tenha solução, que tenha vitória nas Suas mãos. Queridos, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus derrame bênçãos dos céus. Fica com Isaías 61. Levante e resplandece que a glória do Senhor já é nascida sobre Ti. Já é nascida sobre Ti. Continue acreditando. Continue confiando no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue acreditando que Cristo vem aí, queridos. e que Ele morreu para dar salvação. Que Ele morreu, que Ele sofreu, não foi em vão. Que eu e você viemos valorizar neste dia o que fez o Senhor por nós, o quanto trabalhou, o quanto está trabalhando o Senhor por nós. Ele é poderoso, Ele é grande. Ah, que Jesus maravilhoso é este nosso. Que Jesus maravilhoso é este nosso. Então, queridos, que o Senhor Jesus continue te abençoando. Jéssica Mirella, Deus te bendiga. Que o Senhor Jesus Cristo bendiga a tua vida, de tua família, de teu marido, de todos vocês. Que tenha um bom fim de semana. Bom, queridos, que o Senhor Jesus estenda suas mãos sobre nossas vidas, sobre nossos corações. Que o Senhor Jesus faça aquilo que eu não posso fazer. Que o Senhor abençoe José José. Que o Senhor Jesus derrame poder na sua vida. Que o Senhor Jesus derrame unção. Que o Senhor Jesus faça aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que o teu vizinho, aquilo que o teu parente não pode fazer. Aquilo que você não pode fazer. Queridos, que o Senhor Jesus derrame poção dobrada do Espírito Santo na nossas vidas. Não está sendo fácil, Nidala. Não está sendo fácil para mim, nem para você, nem para ninguém. Mas que eu e você viemos acreditar, confiar. Aleluia. Crer no trabalhar de Deus neste dia. Crer no trabalhar do Senhor na minha e na tua vida. Que Ele opera, Ele está velando por mim e por você. Ele está nos contemplando, Ele está nos dando força. Para que eu e você siga nesta caminhada até o fim. Até chegar o dia do nosso combate. Até o dia de combater o bom combate. Combater o bom combate, né? Aguardei a carreira e guardei a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. Eita, até agora eu gaguejei. Mas é desse jeito, querido. Nós somos falhos, nós somos errantes. Nós não merecemos, queridos. Não, mas o Senhor tem a misericórdia. A infinita misericórdia do Senhor na minha e na tua vida. A infinita misericórdia das mãos do Senhor. Que Ele estenda sobre o teu coração. Que Ele estenda sobre a sua vida. Que Ele te abençoe. Que Ele tenha misericórdia da minha e da tua vida neste dia. Todos os dias. Porque Ele nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E não tem feito diferente a não ser cumprir promessa. A não ser ficar comigo e com você até a consumação dos séculos. Ele continua nos abençoando. Ele continua estendendo as mãos dEle sobre as nossas vidas. Pai amado, eu quero agradecer, Pai. Por essas pessoas que estão vendo esse vídeo. Aquelas que vão compartilhar. Aquelas que vão curtir. Senhor, abençoe. Aquelas que não concordam. Aquelas, Pai amado, que, Senhor, tem um pensamento, uma linha de pensamento diferente. Abençoe essas pessoas. Pai amado, eu quero te pedir. Abençoe. Derrame a poção dobrada de bênçãos espirituais. De libertação, de transformação. Senhor, de algo mais extraordinário que eu não posso fazer. Mas tu pode. Beijo, querido. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus multiplique as bênçãos na sua vida. Beijo.